E aí pessoal do canal Sapiente, tudo bem? Meu nome é Matheus. Hoje eu vou fazer um tutorial de um minuto para ensinar você a tratar sua foto mais profissionalmente. Hoje a técnica que eu vou usar é para ensinar você a melhorar o olho nas suas fotos. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos duplicar a camada, Ctrl J. Seleciona a camada de cima, vem em Filter, Other, High Pads. Aqui no Radius, do High Pads, você vai aumentar até você conseguir enxergar a sua imagem de uma maneira boa aqui. Ok? Você vai aumentar. Aqui nessa imagem deu 8,6. Inclusive você pode baixar essa imagem na descrição para você treinar. No Blend Mode você vai colocar em Overlay. Vai clicar aqui neste botão. Adicionar uma máscara. Pintar a máscara de preto com Alt, Delete. Ok? Aqui a cor tem que estar preta e branca. X para inverter a cor. B para selecionar o Brush. Você pode aumentar o Brush. Ok? E fazer a máscara apenas no olho. Quando você desativa o Overlay, você percebe uma grande diferença no olho. Na parte que você fez a máscara no caso. Mas essa técnica é muito utilizada para tratar olhos. Partes que você quer deixar mais destacadas na sua imagem. Então, o tutorial de hoje foi isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma